Oi, tudo bom? Meu nome é Hanna, eu sou estudante da graduação em Direito pela Universidade de Brasília e o meu tema de pesquisa é uma análise da desconstitucionalização dos direitos previdenciários perante a Emenda Constitucional 103 de 2019. Primeiramente, a gente vê que esse processo de desconstitucionalização por si só é questionável, visto que uma emenda constitucional não teria o poder suficiente para alterar garantias sociais da Constituição Federal, porque esses direitos sociais teriam meio que uma permanência de cláusula pétrea, um poder de cláusula pétrea, visto o princípio do não retrocesso. Mas essas mudanças trazidas pela Emenda Constitucional, elas são no sentido de que agora é preciso ter idade mínima e tempo de contribuição mínimo para conseguir se aposentar, teve uma diminuição do piso do benefício também e aos estados, ao município e ao Distrito Federal foi transferida a competência de estabelecer normas previdenciárias dos seus servidores. Os índices federativos, eles ficaram responsáveis por definir o tempo mínimo de contribuição de mais requisitos para o regime próprio de aposentadoria por meio de lei complementar. E agora é possível também modificar a idade mínima para a aposentadoria voluntária mediante emenda estadual. Então a gente vê que com isso tem uma quebra do princípio da unicidade, porque agora a Constituição é reservada a tratar somente dos servidores federais, enquanto os servidores estaduais e municipais estão à mercê do Estado, do município ou do Distrito Federal. E isso também traz uma maior insegurança jurídica, porque é um servidor que morava na Bahia e agora foi para Lagoas, não se sabe muito bem quais regras serão aplicadas a ele de aposentadoria, visto que cada estado agora tem a sua legislação própria. Além disso, eu analiso um pouquinho se a reforma da Previdência era realmente necessária, porque um dos grandes argumentos é que existe um rombo no INSS, existia um rombo previdenciário que precisava ser suprido mediante a reforma da Previdência, mas isso não é de todo verdade, visto que na Constituição é garantido que a Seguridade Social deve ser financiada por quatro meios, quatro fontes, que seria o governo federal, a sociedade como um todo, o empregador e o empregado. Mas essa definição constitucional não foi levada em conta nos cálculos apresentados pelo governo federal, como também esses cálculos não somaram as contribuições do CONFINS, do CSLL e do PIS e PASEP, que de acordo com a Constituição, no artigo 190-195, fala que essas contribuições teriam o dever de meio que suprir o INSS rural, e nos cálculos apresentados pelo governo essas definições não são levadas em conta. Além disso, a gente vê que existiam alternativas muito mais benéficas para o trabalhador e para a sociedade como um todo, de arrecadar mais dinheiro, mais recursos para a Previdência, sem precisar necessariamente uma retirada de direitos. Como, por exemplo, fazer uma auditoria sobre o endividamento público, que nem o Equador fez, descobriu que existia um endividamento público completamente regular, e essa percepção permitiu que o investimento social no Equador fosse aumentado três vezes. Mas também cobrar grandes empresas privadas ou grandes bancos, que devem um valor absurdo para a Previdência, e não pagaram essa conta até hoje. Então, existiam outros meios de arrecadar dinheiro que não necessariamente retirassem direitos do trabalhador. Então, quando a gente analisa isso, por exemplo, a gente vê que talvez isso tenha sido um projeto político mesmo, de sucaixamento do direito do cidadão e dos direitos sociais como um todo. Porque, por exemplo, o Confins, ele era destinado especificamente à Previdência, e depois de uma emenda complementar, uma emenda, ele foi levado ao caixão único. Então, ele foi desvinculado da Previdência. Como também essa questão da emenda constitucional, retirando garantias constitucionais, ignorando o princípio do não retrocesso, mostra como tudo isso, na verdade, foi um grande projeto político. E cabe essa crítica aqui ao que o governo Temer, o governo Bolsonaro, e os outros governos que fizeram reformas na Previdência, trouxeram para o trabalhador. O governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro,